No último ano da graduação, os alunos já vão tendo contato com aquela disciplina que eles gostam mais, através da nossa clínica multidisciplinar. Então, às vezes, eles procuram atender os pacientes daquela especialidade que eles já têm mais afinidade, e assim que eles terminam a graduação, aqui mesmo na nossa faculdade, a gente tem uma gama de cursos de aperfeiçoamento, de pós-graduação, agora nós vamos ter o mestrado também. Então, muitos alunos, eles retornam para fazer os cursos com a gente, de especialização. E a Turma 7 vai começar em abril de 2023, o nosso curso de aperfeiçoamento, periodontia, dentística e prós. Está na hora de fazer a inscrição. Está na hora de fazer a inscrição. Corra lá no site.